A segunda jornada do turnê de futebol corporativo na versão 7, esta viação como sempre no período pós-laboral. No relevado do campo 1, os donos da casa AFA deixaram-se surpreender diante da equipa do Ministério das Finanças que venceu por 3 bolas a 2. Foi um jogo que nós não tivemos bem, foi um jogo menos bom para nós da nossa parte, em que começamos bem, começamos a ganhar 2-0, mas não conseguimos controlar o jogo. Na primeira parte saímos a ganhar e na segunda parte o adversário foi melhor. Futebol da sua estratégia que trouxe para este jogo, conseguiu virar o jogo, empatar e virar o jogo. Nós só teremos o que pensar, repensar o que falhou, para no próximo jogo não voltamos a cometer os mesmos erros. A vitória do Ministério das Finanças foi garantida com golos decidem fortes Nelson Rafael e Anaíl do Manuel. Nós tivemos um jogo muito satisfatório, onde nós começamos a perder por 2 bolas a 0 a primeira parte, mas não desistimos, continuamos com o espírito de equipa e motivação, então acreditamos e fizemos a remontada, ganhamos por 3 bolas a 0, fruto de um esforço coletivo. Pela AFA marcaram Edgar e Fernando. TV Belas, juntos criamos a nossa história.